O vento não me derrubou O medo não me parou A guerra me feriu Mas a experiência ficou Eu não me calei e não vou me calar Enquanto houver fôlego vou adorar Posso até ter caído na guerra Mas caído não vou ficar Sei que este vento vai passar Também sei que o meu milagre vai chegar Deus conhece a minha história Sabe tudo sobre mim É só olhar pra trás Para ver quantas guerras já venci Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Ele cuida da tua casa Eu adorando Sobrevivi Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desisti Deus cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da família, cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Cuida do ministério, cuida da saúde Cuida desta igreja, Ele cuida de ti Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida Glorifique que Ele cuida, louva Ele que Ele cuida Receba a força, receba a luz